Fala galera, como é que não é o Máscara do BR? Estamos com mais um episódio de Conan Exiles. Hoje eu quero mostrar pra vocês que eu fiz aqui o... Hoje a gente tá sem efeito, eu tirei os efeitos porque tava pesando, tava bugando, infelizmente. Vamos deixar as loucuras pra depois, né? Então não dividia também porque falar em bug e OBS, pelo amor de Deus, né? Mas eu já queria iniciar, não falando de coisa, falei um monte de coisa ruim, né? Queria iniciar e agradecer aos nossos membros, muito obrigado a vocês que ajudam a gente a sempre continuar aqui. Tainara, Luba, Lucas, FF, Ana, Roberta, muito obrigado a todos vocês, vocês são demais. E aqui nós estamos no nosso quarto episódio de Conan Exiles. Eu lembro que no episódio passado a gente pegou uns filhotinhos e eu coloquei os filhotinhos aqui, ó. E a gente vai soltar os filhotinhos. Deixa eu colocar aqui, aqui e aqui. Beleza, agora a gente vem aqui. E vamos soltar esses bichos. Nossa, fiquei pesadão. Os bichos são pesados, né? Tô levando aqui um rinocerante no bolso. Dois rinocerantes e uma pantera aqui no bolso, mano. Mas é incrível. Vamos colocar aqui o rinocerante. Aqui. Número 7. Esse aqui é menorzinho. Por que que tem um menorzinho e tem um maiorzinho? Deixa eu girar ele aqui. Sendo que eu dei a mesma comida, né? Caraca, é muito grande. Olha, ele veio um king, né? É o king que fala. Será como que é o nome disso aqui? Rinocerante enorme. Rinocerante. Olha o tamanho disso, mano. Será que dá pra montar isso aí? A pantera aqui, ó. A pantera veio normal, né? Aí, já temos três bichos, hein? Ah, eu quero montar esse bicho. Será que dá pra montar? Será que não dá pra montar? É sacanagem, mano. Vamos ver como é que faz a cela aqui. Sela média. Aqui, ó. Sela média para viagem em rinocerante. Sela leve. Acho que é a média. Será que tem uma grande? Tem a pequena, tem a leve, tem a média. Tem a pesada, sei lá. Vamos ver aqui. Conhecimentos. Cadê onde que fica as celas aqui, mano? Ih, rapaz. Não tem a nossa onde fica as celas. Eu acho que... Pera aí. Na realidade, não é cela aqui. Eu acho que não é cela que a gente vai liberar. Deixa eu ver. Aqui, ó. Celeiro especialista. Desbloqueia. Celeiro especialista. Desbloqueiei esse aqui também. Esse aqui também. Esse aqui também. Esse aqui. Deixa eu ver o que é mais. Tinha um negócio que eles comem, cara. Eu não lembro. Eu acho que eu já liberei o bagulho deles comer. É, aparentemente. Tá. Vou fazer o seguinte. Celeiro especialista não é aqui, né? Isso aqui é a mesa de trabalho do celeiro. Eu vou pegar meu martelo. Vamos colocar martelinho aqui, ó. O escarado bate com um martelo, um martelo, um martelo. Vamos ver aqui. Celeiro. Pote de lacaio. Aqui, ó. Coxa de alimentação. Falta sem madeira. Esse aqui que eu vou fazer primeiro. Pra eles poderem se alimentar, mano. Então, vamos pegar madeira. Cadê o martelo? Martelo não. Machado. Aqui. Seis. Hoje é cuidar dos bichos? Será, mano? Episódio de cuidar dos bichos. Vamos pegar madeira aqui atrás. Vamos pegar ali, né? Vamos roubar aqui de perto da casa dos NPCs. Porque esses NPCs sempre dão loot bom pra nós, né? Hoje nós estamos lá em cima porque... Quando a gente está lá em cima é por causa da NVIDIA, né? Se eu colocar aí embaixo, duplica. Pensa aqui. Bom. Aí já peguei trezentas e tanta madeira. Vou colocar o martelo na mão. Vamos selecionar aqui o coxo de alimentação. E vamos colocar o coxo de alimentação aqui, ó. Dá pra colocar aqui? Dá pra colocar aqui, ó. Interessante. Deixa aqui, né? Pronto. Tira o martelo da mão. Clica aqui. Colocar umas fibras. Carnes. Eu tenho carne crua aqui. Essa aqui, né? Aí. Coloquei vegetal. Se o rinoceronte eu acho que não é carnívoro, né? Não sei. Bom. Deixa aí. Colocar umas frutas aqui também. Aí. Deixa isso daí, aí. Eu não sei qual que é o raio disso. Deixa eu ver. Posicionamento. Aqui não vai falar. Interagir. E remover. Eu acho que eles vão comer, né? Bom. Vamos voltar aqui pro martelo. Aperta F. Celeiro. Tá falando. Cadê o celeiro? Não era pra tá aqui o celeiro especialista? Misa de trabalho de celeiro. Torturador. E rapaz. Especial. Feitiçaria. Religião. Geral. Desmontagem. Ferraria. Moldagem. Cortune. Vegetal. Armaduras. Ferraria. Ferraria. E armaduras. Ué. Eu tinha liberado um negócio de celeiro. Não tá aqui, mano. Será que eu presto na mão? Tão me roubando, mano. E essas skins aqui? Como é que faz? A gente precisa de um rinocer... Ih, mas eu acho que tem que... Não dá pra pegar ele de volta, né? E aí tem que fazer umas comidas muito loucas. Tá. Deixa eu voltar aqui pra cá. Vamos ver. Celeiro. Celeiro especialista. Ó. Rinoceronte especialista. Mesa de trabalho. Ah, é aqui mesmo? Estranho. Não tinha aparecido. Deixa eu ver aqui. Pera aí. Olha, apareceu. Ué. Tá bom, vai. Celeiro de guerra de rinoceronte. Viagem. Leve de viagem. Média de viagem. E pesada de viagem. Tá. Tinha que fazer uma de guerra, né? Mas eu não vou ter itens. Ih, vai precisar de 27 celeiras. Ih, rapaz. Eu nem sei se dá pra colocar no grande, né? Mas do jeito do outro. Coro reforçado e... Deixa eu ver. Não tem o barbante aqui, não? Ih, rapaz. Aqui. Ainda tá faltando barbante. Eu coloquei todas as minhas fibras ali, né? Vou pegar mais fibra aqui. Pera aí. Já peguei fibra até umas horas aqui. Vamos voltar aqui. Eu sei... Alguma coisa me diz que não vai dar pra montar no grande, mas... Vai que cola. Barbante. Pronto. Coloca aqui. Cadê o barbante? Pronto. Barbante completo. Falta... 64 coro reforçado. Eu não sei se eu tenho, porque eu lutei coro reforçado dos NPCs ali. Mas eu não sei se eu... Se eu guardei em algum canto. Deixa eu ver. Coro reforçado, mano. Depois eu tenho que até ver como é que faz as coro reforçado. Aqui, ó. Tenho 20 coro reforçado. Deixa eu ver como é que faz a coro reforçado mesmo. Não sei se é aqui. Olha aqui, ó. Coro reforçado tem 500. Deixa eu colocar aqui. Aí sim, mano. Só na prosperidade. Vamos colocar o coro reforçado aqui no... Vai faltar a seda, né, mano? A seda tem que pegar as aranhas. Ih, pegando as aranhas. Ih, cara. Deixa eu colocar aqui os coros reforçados. Ué, peraí. O que é isso aqui? Reinicie sua finalização, atualização. Não, mano. Não me perturba, não. É 64. Cadê? Passa aqui pra cá. Pronto. Só faltam as 27 camadas de seda. Eu acho que eu não tenho nenhuma guardada. Deixa eu dar uma olhada. Pra isso, tem que esvaziar o inventário aqui, mano. Deixa eu esvaziar aqui logo. Vamos esvaziar tudo porque, né, não vou usar esses negócios. Tá. Eu preciso achar o que que era mesmo. Seda, né? Pra mim que eu tinha looteado algumas sedas. Mas... Não tô encontrando. Eu acho que eu confundi. Eu acho que não lootei, não. Deixa eu ver. É o que parece. Será que não tinha um jeito de transformar em seda? Deixa eu ver aqui. Seda. Precisa de teia de aranha. É. A gente vai ter que ir lá na teia de aranha. Vou pegar os nossos seguidores. Dina, você vem comigo. Me segue. Tu também. Aí. E... Vamos pegar o cavalo. E a gente vai... Atrás... Das sedas. Se eu não me engano... Tem aranha... Bem aqui embaixo. Posso estar enganado. É encostado geralmente nas montanhas aqui pro deserto, né? Deixa eu ver. Vamos descer. Como é que desce mesmo? Aqui. Ah, não. Aqui é o... Deixa eu ver. É um lobo ali. O cavalo já tá lá embaixo. Aí, cavalo. Bora. Vai cavalo. Nossa, o cavalo é muito mudado. Cara, eu vim direto no... Nos bichos... É ali do lado que fica o... Safari, né? Podia pegar uns outros filhotes por ali. Mas eu não quero fazer coleção de filhotes agora. Vamos ver se a gente acha... Ó, aqui, ó. Safari, ó. Lotado de filhotes. A gente pode pegar filhotes de elefante e pegar um monte de filhotes por aí, mano. Será que vale a pena? Vamos ver. Aí, tem tigre aqui. Ali, ó. Tem que ser rápido aqui, mano. Pera aí. O pior é que eu não tô tão rápido assim, ó. O elefante já me viu. Bora. Pega o elefante. O elefantinho. Ai. Todo mundo atrás de mim, mano. Sobe no cavalo. Corre. O cavalo é lindo. Os NPCs estão lutando ali, mas não era pra lutar, mano. É pra fugir. Ó, tem outro tigre ali. Calma, deixa eu ir pra um lugar seguro aqui. Pra gente poder... Fazer uns esquemas aqui. Pera aí. Vai cavalo. Não buga, não. Seu doente. Deixa eu ver pra onde que eu vou, mano. Tem que ir pra cá, porque é por aqui que vai chegar lá nas aranhas. Cadê meus NPCs? Ó, tem um elefante ali. Deixa eu descer aqui. Que eu vou fazer um esquema aqui. Eu vou passar pro cavalo. O bagulho. Não. Como é que faz aqui? Deixa eu ver. Aqui. Inventário. Vamos colocar aqui. Pegar mais filhote, né? Deixa eu ver. E aproveitar a viagem, né? A gente vai atrás das aranhas, mas também aproveitar a viagem. Já estamos aqui. Se eu não me engano, tem filhote de tigre. Por aqui, mano. Deixa eu ver se eu encontro os tigrinhos. Ó, tem rinocerante. Filhote de rinocerante ali. Ó, o tigre ali em cima. Outro tigre ali. Os meus ajudantes vão morrer, mano. Eu tô sentindo. Cadê o filhote de tigre, mano? Minha estamina acabou. Ai, caramba. Ajuda aí que minha estamina acabou. Nossa. Acabou a estamina. Deixa eu recuperar a estamina, gente. Sai fora, rinocerante. Matamos um tigre. Agora pegar o rinocerante aqui. É bom que a gente sobe de level, né? Ai, tá vindo um monte mais, mano. Tem que ir embora daqui. Olha o tanto que tá vindo. Não bate o meu cavalo não, doido. Esse cara bate no meu cavalo, mano. Bora. Deixa eu ver se eu acho o filhote de tigre em algum canto aqui. Caraca, era pra ter filhote de tigre bem ali. O Juco tá me roubando. Ó, tem um tigre aqui, mano. Não tem filhote. Tem outro tigre ali lutando. Nada de filhotes. Ali, achei os filhotinhos. Sai, 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 sai. Sai. Peguei. Peguei. Peguei outro. Peguei, peguei dois. Vamos subir aqui. Sobe. Ai, tá vindo o tigre. Sai de mim. Ai, caramba. Sobe, 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 sobe. Eu peguei dois filhotinhos de tigre, mano. Olha lá, o tigre tá indo embora. Tomara que vai embora mesmo. Bora daqui. Cadê meu cavalo? Vem, cavalo. A gente mora. Já peguei dois filhotinhos de tigre. Um de elefante, que eu não tinha. O ser inocerante eu já tenho, né? Vambora. Cadê o cavalo, mano? Que não vem. Teleporta aí, cavalo. Ah, não. O cavalo tá vindo. Tá vindo o cavalo e meus NPCs. Todo mundo tá vivo? Então, vambora. Vou matar das aranhas agora aqui. E já fizemos loucura demais por hoje. Deixa eu ver se eu tô indo certo. Não, é pro outro lado. Pra cá, ó. Pra mim, que tinha um filhote de tigre bem aqui perto. Tem um elefante ali. Ó, um tigre deitado aqui, ó. Era por aqui mesmo. Que era pra ter filhote. Ó, tem NPCs aqui. Hoje é o dia das aranhas. Ai, o cavalo já cansou, mano. Eu tenho que colocar uma comida aqui nele que... Que dê estamina, né? Poxa, cansou muito rápido. Ó, tem umas hienas. A gente podia pegar uns filhotes de hiena também, né? Deixa eu ver se eu consigo subir aqui. Aí. Sai fora, hienas. Deixa eu ver se tem filhote. Tem? Peraí, peraí, peraí. Só que eu vou ficar pesado, né? Pega, peguei. Fiquei pesado. Ai, caramba, eu vou morrer. Tem que matar as hienas. Cadê o sangue da hiena aí que não tá aparecendo? Tá bugado, hein? Ó, os caras vão matar meu cavalo, mano. Ah, não, velho. Olha isso aqui. Deixou meu cavalo em paz, doido. Mata elas. Ajuda aí, NPC. Vai, vai. Acabou, né? É que eu tô pesado, mano. Eu não consigo me aproximar. Vai, mata. Vai, mata. Isso. Bora, cavalo. Vem aqui. Caraca, mano. Quase que o cavalo vai pro saco. E se ele morrer, eu acho que eu perco tudo que tá nele, né? Ele tá com comida aqui, mano. Cadê a outra hiena? Tinha uma hiena que correu pra cá, velho. Pra onde que ela correu? Uma hiena ali embaixo querendo vir pra cá. Sai, NPC da frente, doido. Ele se atrapalha demais, mano. Olha aí. Tinha uma hiena filhote que correu. Mas já era. Não vai achar nunca mais, mano. Vamos embora pras aranhas. Deixa eu ver se tô indo certo. É, mais ou menos isso. Só seguir reto aí. Tem uma lagartixa lá embaixo. Será que esse bicho também tem filhote? Essa lagartixa lá embaixo? É possível, né? Bora. Sobe no cavalo. Olha a lagartixa vindo. Olha a lagartixa vindo. Corre. Vai ficar esperto com o cavalo aqui, mano. O cavalo tá quase... Quase batendo as botas. Olha os filhotinhos aqui de Bambi. Jacaré. Lagartixa. Deixa eu ver se eu tô indo certo. É, só que eu tenho que seguir reto aqui agora, né? Como que eu vou subir essa montanha? Tem que escalar, né? Estamina do cavalo. Estamina do cavalo acabou, como sempre. Caverna aqui? Uma passagem? O que que é isso aqui? Uma passagem. Aham. Aham. Ah, tem um fantasma ali. Vamos... Só que eu não quero falar com o fantasma agora. Eu quero achar as aranhas. Deixa eu ver se eu tô indo certo. Eu acho que eu tenho que subir aqui, cara. Deixa eu ver. É, só que agora eu tenho que virar pra... Direita, pra lá, ó. Então, pera aí. Nem tenho certeza se é ali, né? Porque geralmente é no começo, quando a gente tá saindo fora dali... A gente vai descobrir na prática. Hum, deixa eu ver. Alguma coisa me diz que a gente tá indo certo. Ó, já tem aranha aqui, ó. Tem uma aranha aqui, tem outra ali. Ih, parece que tá lotado de aranha aqui, hein? Eu acho que a gente tá indo certo, hein? Ó a caverna de aranha aqui, não é? Caverna de aranha, mano. Cavalo, se eu deixar aqui ele vai morrer, né? Não sei. Ai, pera aí. Ó o tom de aranha, mano. Isso é louco. Quem tem aracrofobia aqui vai entrar em colapso nervoso. Eu tenho, né? Mas eu não sou tão grave assim. Que no jogo não me faz mal. Apesar de eu achar bem desagradável. Mas não me deixa doidão, né? É um NPC aqui. Tem outro batendo aqui no meu cavalo, né? Ou é meu ajudante? Cara, eu não sei que todo mundo fica focando no meu cavalo, velho. Que preconceito com cavalo é esse? Deixa eu pegar esses caras aqui. Pronto. Eu tô preocupado com o cavalo, mas vamos entrar lá. Bora. Vamos ver se eu acho teias de aranha aqui, né? Cadê que escuridão? Aranha. Acho que não tem teia de aranha aqui dentro, não, hein? Minha stamina acabou. Minha stamina também tem uma porcaria, né, cara? Cara, eu acho que aqui dentro não tem. Vai ter que ser lá na montanha mesmo. Sai de trás da pedra, né? Deixa eu ir aqui pra ver se eu acho alguma teia, mano. Eu acho que não vai ter. Tá lotado de aranha, mas não tem teia. Ah, sacanagem. Ó, os caras focam sempre no meu cavalo, velho. É muita sacanagem isso. Cadê meus NPC? Tô matando tudo. Vou subir de leve até umas horas aqui, né? Ai, quebrou minha... Ah, velho. Peraí, deixa eu ver se eu consigo arrumar. Não dá pra arrumar. Vamos trocar de arma aqui, então. Cadê? Eu tava com uma espada boa aqui. Aqui, ó. Vamos descer aqui. Ih, esqueleto. Nossa, um monte. Caraca, o que tem de tão valioso aqui, mano? Que tá cheio de bicho. Cara, os esqueletos são muito mais fortes que as aranhas. Muito mais fortes. E ela tem um... Nossa, tem que ir embora daqui. Peraí. Não dá, não. A gente tem que ficar mais forte, colocar a armadura nos NPCs. Fazer uns esquemas próprios pra poder vir aqui. Não é assim de qualquer jeito, não. Vambora. Ai, minha stamina tá muito ruim. Vou tentar achar lá na montanha que eu já tinha visto. Vai batendo o microfone aqui sem querer. Deixa eu usar um remedinho aqui. Cavalo, você tá bem? Parece que sim, né? Vambora. Olha lá, ó. Outra caverna de aranha lá. Olha lá em cima, ó. Ai, bugou. O cavalo bugou aqui no NPC. É muito bug, mano. Deixa eu ver se eu acho onde ficava. As aranhas, cara. Tinha uma ninhada de aranha. Deixa eu ver se é pra cá. Bem, galera. Eu acho que eu cheguei aqui. Onde tá as aranhas? Olha o tamanho daquela bichona ali. Aí, ó. Tem aranha aqui, venenosa. Vamos ver se a gente encontra... Ó, tem inteira de aranha aqui, ó. Vamos descer pra gente poder... Procurar melhor, né? Vamos dar um fim nessas aranhas aqui, ó. Olha só, foca no meu cavalo. Vagabão. Aí, já foi aqui. Tem aranha gigante ali. Será que a gente dá conta, mano? Como é que eu pego? Cadê as teias? Ué. Era aqui que tava cheio de ateia? Eu acho que é aqui embaixo. É aqui embaixo. Aí, ó. Pega aqui, ó. Tão pegando ali um monte de seda de aranha. Pega tudo. Pra gente precisar voltar aqui, né? Ficar perdido. E, ó. Mostrar no mapa onde que é. É aqui, ó. Nessa parte. Então, já fica registrado aí. Aonde que tem as cedas, hein? Já tô com 500, mano. Peguei um monte. Tem mais aqui na frente. Fazendo a limpa, ó. Ih, rapaz. Aqui. Ficar rico de seda, mano. Eu vou abrir um alfai... Alfaiataria. É isso que fala? É assim o nome? Alfaiataria? Mil e setecentos? Caraca. Peguei muito, velho. O personagem tá com muita sede. Vambora. Ela deu... Caraca, peguei muito. Deixa eu subir no... Ah, o cavalo toda hora fica bugado. Bora, cavalo. Vambora. Bom, galera. Então, eu vou voltar pra base. Vou dar um corte aí. Já, já a gente volta na base. Bom, chegamos aqui na base. Agora eu tenho que fazer a seda, né? E a seda faz na mão, cara. Isso que é ruim, porque... Ah, apesar que faz rapidão. Precisa de quanto? É 40? Acho que eu já fiz, hein? Vamos ver. Vou colocar aqui. Eita, Bugsoft. Cadê? Cadê a seda? Ah, tem que colocar os filhotes ali também pra crescer, mano. Vamos ver. 27? Ah, não. Mas é seda em camadas. Isso aqui a gente vai ter que transformar. Deixa eu guardar os filhotes primeiro. Pera aí, aqui. Coloca o tigre. Hiena. Coloca a carne aqui, né? Ih, não é carne que come, não? Ih, rapaz. Procurar ali o outro tipo de comida. Deixa eu só pegar aqui no cavalo os outros bichos, né? Elefante. Outro tigre. Outro tigre. E vamos procurar comida. Tem que procurar comida e também... É... Ver a questão da seda. Como é que eu vou transformar isso, né? Será que é na bancada de armaduras? Que transforma a seda? Parece que não. Então, na bancada de curtume. Também não? Ih, rapaz. Eu não sei agora onde que transforma a seda, mano. Será que é na mão? Na mão só tem isso aqui, ó. Só se tiver uma coisa que eu não liberei, né? Alguma coisa referente a seda, roupa, sei lá. Deixa eu ver aqui. Papiro. Ó, tem umas armaduras da hora aqui, ó. Já libera. O que é isso aqui? Grão mestre de armaduras. Libera. Só que eu tô com 15 pontos agora, só. Mas eu não tô vendo nada mais que tenha ligações com seda ou qualquer coisa desse tipo, né? Aparentemente. Caraca, eu não sei onde que faz a seda, não. Aqui, ó. Seda em camadas. Mesa de curtume. Pronto. Era só ter liberado aquela armadura mesmo. Ainda bem que eu liberei. Vamos colocar aqui, então. E moda fazer. Caraca! Precisa pra fazer uma. Por quê? O que é aquilo ali? Ah, é por causa disso aqui, ó. Base alquímica. Nossa! Tô lascado. Vou fazer a base alquímica aqui, ó. Precisa de... Nossa! Nossa! Desiste. Pó de ouro, pó de prata em cor. Vai levar 25 anos pra eu fazer isso. Caraca, caiu a casa. Não tem outro jeito de fazer assim. Essa base alquímica mais fácil. Eu comprar ou roubar de alguém. Alguém que drop isso, mano. Se você sabe, deixa nos comentários aí. Porque o cara fazer isso aqui vai ser... Nossa! Vai sofrer pra caramba. Dá pra fazer? Dá. Só que eu vou ter que ir atrás de ouro. Atrás de prata. Atrás do bicho que dá esse íncor aí. E por aí vai, né? Então, assim. Isso é louco. Esquece o negócio do rinoceronte por agora. A gente já pegou... Pelo menos a gente já pegou a seda. Já pegou os negócios, né? Uma missão completada. Agora eu tenho que ver as carnes. Eu acho que eu não tenho carne guardada aqui. Ô, bicho. Esse aqui atrapalha, mano. Meu Deus do céu. Cara, eu... Deixa eu ver se tem comida aqui, ó. Tem essa carne aqui. Essa aqui eu acho que eles não vão comer, né? Essa sopinha aqui, ó. Gororob. Deixa eu colocar aqui. É, não tô comendo nada. Coloca semente. Também não. Isso aqui. Ó, o elefante tá crescendo. Foto os carnívoros ali, mano. Eles vão comer... Qual carne? Deixa eu ver essa aqui, ó. Não, também não vai. Coloquei vários tipos aqui. Vamos matar um lobo ali pra mim ver. Pegar umas carnes aqui no lobo. Cavalo, chega de seguir a gente. Você... Fica aí. Vamos matar esse lobo aqui. Tô dando pouco dano, né? Eu tô levando pouco dano, mas também tô dando pouco dano. Pronto. O lobo já foi. Deixa eu colocar na mão aqui a faquinha de pegar carne. Aqui, número cinco. Aí, carne de feiras crua, né? Vamos tentar essa daqui. Eu coloquei frita, né? Às vezes ele quer de um jeito. Coloca aqui. Cadê? Aqui, ó. Aí! Resolvemos. Cadê o elefante? O elefante já tá pronto. Eu já vou colocar o elefante. Número sete. O elefante não veio grande. Veio normal. O elefante veio normal não. Veio até pequeno, né? Comparado com os elefantes que nós temos aí na vida real. Tá muito pequeno. Mas já tem um elefante. Deixa eu ver os outros. Tá quase terminando. Quando terminar, cara, eu tenho que tirar tudo aqui. Senão eles ficam consumindo a comida. Acabando. Tá acabando. Aí, acabou. Pronto. Vou colocar esses bichos aqui. Tigrinho. Tigrinho. E a hiena. Muito bom. Aí, ó. Temos dois tigres. Uma hiena. Um elefante. Uma pantera. Um rinoceronte muito grande. Senão dá pra montar nele. É sacanagem. E um rinoceronte pequeno. Muito bem. Vou terminar a exposição por aqui. Se você gostou, deixa seu like. Se inscreva no canal. Um grande abraço. E até a próxima. Tchau. 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 Tchau.